Eu ouço a brisa leve para nós a noite É demais perceber que o amor que eu lhe tenho Que me envolve, me toca e me faz Às vezes fazer coisas todas à toa Coisas todas de mar O frente faz dançar o sorriso Até que o moço pare de cantar Segura a testa É rosto no rosto a carícia Ao som da poesia, ao som da poesia Nosso amor vem navegar No remanço do meu mar As estrelas vão brilhar Para a noite clarear Ponta de luz, uma ponta de luz Que aos sonhos conduz No remanço do meu mar O meu sonho derradeiro É de te cumprir Por um ano inteiro te amar É o coral Claudinho de Oliveira, emocionante essa A lua E essa aqui ó A lua Carregando andorinhas vem me dizer Liberdade E me invade a tremenda vontade De gritar Vivendo atrás das gatas Meu amor pode me esquecer A lua quem sabe vem A lua Carregando andorinhas vem me dizer Liberdade E me invade a tremenda vontade De gritar Vivendo atrás das grazes Meu amor pode me esquecer O vento sopra Meus olhos na janela Passageiros esperam Na linha do metrô Minha única visão Não há mais coração Me disfarce em pedaços Quero um doce de coco Na visita de domingo Um cigarro Um cigarro Um cigarro para Não ficar dormindo Meu amor eu vou indo Embora do seu coração Do lado Do lado de cá Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol Vendo o sol caindo No quadrangular Meu amor é do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol caindo No quadrangular Olha no ar Liberdade Só pra te conhecer Eu pude acreditar Como é que eu pude acreditar E até me acostumei Com o amor Com a dor Que eu tinha pra dar Mas você foi tão cruel Foi cruel Não me deixou falar Não me deixou falar Nem lembra de vez O amor O amor Que eu tinha pra dar Se você não me entender Eu juro Eu juro Não vou deixar você usar Meu sentimento Meu sentimento Pra me agradar Quem sabe assim Você possa até Mudar Eu sei Te amos tudo Pra ser feliz Eu te propus E você não quis Não adianta Me procurar Não, 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 não Eu juro Não vou deixar você usar Meu sentimento Pra me agradar Quem sabe assim Você possa até Mudar Eu sei Tinhamos tudo Pra ser feliz Eu te propus E você não quis Não adianta Me procurar Não adianta Me procurar Ao teu lado Sou criança Aí eu vou chorar Nosso amor É feito um rio E a gente Navegando nele Piz água Dentro da paixão Nossos barcos São as nossas Emoções Nosso amor É feito um rio Destilando nos corações Corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Meu amor Meu amor Te chamo Vem me beijar Chuva cai Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união Lindo, 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 lindo Você é maluco Coração faz Que isso É louco Salgadinho ao vivo Se você quiser cantar mais umas 17 Não Se ele quiser ficar aqui até meia-noite Pode Isso Sucesso Salgadinho ao vivo, hein Troca de graça Quem sabe faz ao vivo Não posso mais negar Os adornos Só com o teu abenço Não Ao contrário Tormenta O beijo teu Adeus Só se fez aumentar É que eu tentei tirar O teu nome Do meu pensamento Mas água que tente Chama por você Não posso ver Só mesmo Só mesmo O teu amor Pode impedir que eu me afogue Só mesmo Só mesmo O teu amor Pode evitar que eu morra de paixão Ah, coração Comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nesta solidão Paz e hora Coração Faz assim comigo não Comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nesta solidão Essa é velha, hein, gente? Vem, 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 vamos lá Meu peito Sofri quanto Quanto sofreu Algo Algo diferente Em minha vida Porque você vai Porque você vai Se alguém Fez o teu sorriso Chora O meu coração É o teu abrigo Vem Quero dizer que te amo Quero dizer que te amo E ter você Vivendo a namorada Que tanto sonhei Sonhei Você é minha doce amada Meu amor bonito Penseu aqui No mundo colorido Me dá o teu amor Vou te fazer feliz Sabe por quê? Por quê? Saiba que eu estou Apaixonadamente Apaixonado por você Saiba que eu estou Apaixonadamente Apaixonado Apaixonado Mas saiba que eu estou Apaixonadamente Apaixonado por você Saiba que eu estou Apaixonadamente Apaixonado Apaixonado Boca de grátis, salgadinho, quem sabe vai ser ouvido. É mulher, e como ouvi com sua história. Chora não, Paraguai, chora não. Não posso se perder na vida, tão decidida, querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar. É mulher, mulher, o início foi teu lado, mano. Fui aos poucos me entregando, me apaixonando. Então foi pra valer o desfio, meu rei, bem com ele. Mas, de repente eu vi, que só palavras, sentimentos, não te faziam mais feliz. Seu sorriso se escondeu, meu olhar entristeceu. Eu não me traguei, foi um de rei. É, Deus se conheceu. Alguém, alguém que teve alguma sorte, mais na vida do que eu. Seu sorriso então voltou, meu olhar então brilhou. Sem hesitar, me abandonou, quem te viu na madrugada, perdida. Em sua vida, pra você o amor é nada, foi tão fingida, por tudo. Se algum dia eu te encontrar, se algum dia eu te encontrar, por aí. Não sei bem se vou chorar, se vou sorrir, mas ao ver que se mantém, longe dos problemas, Ficarei feliz. Como é difícil, entender porquê, partiu sem me falar nada. Nem bilhete pra dizer, dizer. Vou andar de encontro ao vento, vou arrumar contra a maré, pode ter tanto perigo. O que eu quero é tentar de novo, pode até, pode até, me deixar desalentado. Mas quero ver, meu corpo lúcido, minha sede saciada, às vezes, tá sentindo ao meu viver. Sei que erro, sei perdoar. É, quero de novo. Sentir seus lábios entre os meus, no teu calor me aquecer. É, quero de novo. Sentir saudade é tão ruim, se faz presente a solidão. É, quero de novo. Pro final. É, quero de novo. Salgadinho, antes de mais nada, muito obrigado novamente por ter vindo aqui no Boca de Graça. Eu gosto dela. Você fala com ela e depois você tira. Ela é minha amiga. A Maria me atora. Tá no boca. Vai tomando. No seu rabo. É. Bom, passiu, cara. Passa, senhor. Sei que você em minha mente está presente ao lado meu acontecer. Então, de repente, você pensar que o amor morreu. Usou feitiço demais, me aprisionou no cais. Quis ancorar a quem te pertenceu. Usou feitiço demais, me aprisionou no cais. Quis ancorar a quem te pertenceu. Foi fato, levado a sério, não foi mistério, foi, foi amusão. Acreditar que era possível se apropriar do meu coração. não sei se não sei se digo sim, não sei se digo não, sua passagem talvez soe em vão, eu sei. Não sei se digo sim, não sei se digo não, sua passagem talvez soe em vão. salgatinho. mais uma. Demais. 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 Um, dois, um, dois, três, vai. Vou dizer, se você pensar que eu tô querendo te enganar, não entra nessa que não é bem assim. Eu gostei do seu carinho, o jeito de beijar, é uma beça, mas não quero te iludir. Toda noite de segunda a segunda, cada noite um esquema, uma azaração, se voe tampar de ir à luta, só vou te dar o meu carinho, não o meu coração. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, sou assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vou adorar. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, sou assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vou adorar. Eu vou dizer, se você pensar que eu tô querendo te enganar, não entra nessa que não é bem assim. Eu gostei do seu carinho, jeito de beijar, é uma beça, mas não quero te iludir. Toda noite de segunda, segunda, cada noite um esquema, uma zeração, se não te sirve, então pode ir à luta, só vou te dar o meu carinho, não o meu coração. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, sou assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vai rolar. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, sou assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vai rolar. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, é só assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vai rolar. Sou terci, sozinho nunca, fazer amor, não quer dizer se amarrar, é só assim, e ninguém se machuca, se for falar de compromisso, já não vai rolar. salgatinho. Abra a porta, sou eu aqui de novo, enxugando o meu rosto, será que nunca vai me entender, eu preciso, de um minuto de atenção, pra falar de coração, pra coração, foi apenas um desliz e um engano, e eu quero ter o teu perdão. Abraça, me beija, te juro, foi sem querer, embora, me entenda, que é contigo que eu quero viver, me abraça, me beija, te juro, foi sem querer, e eu quero entender, que é contigo que eu quero viver. Eu preciso, de um minuto de atenção, pra falar de coração, pra coração, foi apenas um desliz e um engano, eu quero ter o teu perdão, me abraça, te juro, te juro, foi sem querer, imploro, me entenda, que é contigo que eu quero viver, me abraça, me beija, te juro, foi sem querer, imploro, que é contigo que eu quero viver, me abraça, bebê, te juro, foi sem querer, imploro, entender, que é contigo que eu, te sinto tão pertinho, quando fico a recordar, aquelas noites lindas, que vivemos ao ar, como posso esquecer, teu sorriso, teu olhar, nosso amor, foi tão bonito, de que jeito negar, toda noite, as estrelas, ficam a me perguntar, onde foi parar, onde foi parar, aquela menina, que tanta, salgado, PA, não chores mais, estou aqui, cadê você, vem me encontrar, pois com você, eu fui feliz, vem me entregar, seu coração, cadê você, que solidão, saudade, 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 vem me buscar, meu bem querer, pra subir, boca de graxa, salgadinho, você não sabe, mas eu te procuro, há muito sonho, agora você gostou, garotinho, eu sou um monte, que acredito, em sonho sim, quando se quer alguém, que ama de verdade, deseja só felicidade, meu mundo inteiro, sonha com você, olha só, passeia, salgadinho no twitter, arroba salgado, PA, arroba salgado, PA, no twitter, pode seguir, arroba salgado, PA, mas o destino, transformou, em realidade, o que parecia, ser saudade, e hoje, vivo com você, em mim, venha ser feliz, venha ser feliz, ao lado meu, eu não consigo sem você, diz pra mim, diz pra mim, que seu amor, é meu, faz desse amor, um sonho meu, e seu, venha ser feliz, venha ser feliz, ao lado meu, eu não consigo, sem você, diz pra mim, que seu amor, é meu, faz desse amor, um sonho meu, e seu, salgadinho, e pichote, assim ó, beijo durante, aquele amor, e meu coração, estava lá, na verdade, esse passado, nunca vai me libertar, e aí, muita gente, não se envolve, só por medo, boca de graxa, mas no caso, desse acaso, só quem vive, pra entender, entender, o que é o amor, eu não sei, te explicar, quando você, me beijar, você me beijar, quando você, me beijar, a noite, a nossa estrela, faz você, brilhar, em todas as avenidas, vou te encontrar, como o que, como a história, de um pobre, salgado e arega, quero que seja, todo mundo, nosso sonho, nosso gesto, no gargarejo, que me balance, me desperta, sempre, sempre, quando você, quando você me beijar, quando você, você me beijar, nosso sonho, nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balance, me desperta, sempre, sempre, quando você, quando você me beijar, você, você me beija, quando você, quando você, você me beija, quando você, A do lado sou criança Nosso amor é feito rir E a gente? E a gente? Navegando nele Deságua dentro da paixão Quem será o bebê? Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito rir Destilando nos corações Nos corações! O nosso amor é infinito Basta eu ser o seu homem Você é minha mulher Vamos cantar, galera, vai! Meu amor, Tichão Vem me beijar Chuva cá E abençoar essa nossa união Salgadinho Salgadinho Louca de graça Digital Rádio da G Meu amor Vem me beijar Vem me beijar Vamos ver Chuva cai E abençoar essa nossa união Vamos devagar Vamos devagar 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 a gente chega O passo do Criador É o meu Jesus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega! Se acabar a fé Se acabar a fé Não tem jeito Vamos, gente! Meu amor Meu amor Se chamo Um paraquê show Vem me beijar Vamos viver Chuva cai Chuva cai E abençoar essa nossa união Na palma da mão Na palma da mão Todo mundo Vem me beijar Vem me beijar No chuvaca E abençoar essa nossa união Oh, oh, oh Meu, meu amor Te chamo na minha canção Vem me ver Chuva cai, vai! E abençoe a essa nossa união Me entreguei de corpo e alma novamente Mais uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era a ilusão Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer Eu jurou, prometeu Ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que nunca mais vai sofrer esse engano Nunca mais Imaginei que ia ser tão diferente Me entreguei de corpo e alma novamente Mais uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era a ilusão Fui sincera ao extremo Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer Que jurou, prometeu Ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que nunca mais vai sofrer esse engano Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer, mas leva o tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que devagar vai se recuperando Nunca mais Nunca mais Esse engano Nunca mais Nunca mais Esse engano Show de bola Salgadinho ao vivo aqui no Boca de Graça Leva o tempo Uau Você é louco De mais Canta mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Maira Munhoz Os corais Falta o restante da banda, né, cara O restante Tá show, que bola, velho Eu entendo o seu ciúme Entendo o seu trabalho Só não entendo por que haja assim Justamente nas vezes que eu falho Faz chantagem emocional Isso é desproporcional Essa sua reação Definitivamente não é normal Pega o telefone sem me avisar E vascula a agenda do meu celular E aumenta o volume Só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procurando a minha roupa Um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Como você acha que eu me sinto Toda hora tendo o que provar Eu te amo, te respeito tanto Dentro do meu peito só você tem um lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Apenas confiar Ou vai ter que evitar A solidão Eu entendo o seu ciúme Entendo o seu trabalho Só não entendo por que haja assim Justamente nas vezes que eu falho Faz chantagem emocional Isso é desproporcional Essa sua reação Definitivamente não é normal Pega o telefone Sem me avisar E vascula a agenda do meu celular E aumenta o volume Só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procurando a minha roupa Um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Como você acha que eu me sinto Toda hora tendo o que provar Eu te amo, te respeito tanto Dentro do meu peito só você tem um lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Aprenda a confiar Ou vai ter que evitar Ninguém nunca fez isso, né? Olha só Pega o telefone Sem me avisar E vascula a agenda do meu celular E aumenta o volume E aumenta o volume Só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procurando a minha roupa Um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Como você acha que eu me sinto Toda hora tendo o que provar Eu te amo, te respeito tanto Dentro do meu peito só você tem um lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Aprenda a confiar Ou vai ter que enfrentar A solidão Solidão Lindo, hein? Aê! Para aí, saudadeira Você é louco após esse cara, né? Ah, mulher! De boa! Essa aqui foi a primeira do solo, né, gente? 2002 LSP BSP aqui no Boca de Graça Rádio da Gente Digitar FM assim Lá, 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 lá. Só pra mim, vem você no canto que me faz também, eu juro que me faz também. Vou cantar! Toca de graxa Rapaziada, rapaziada As ruas estrelas lá no céu Arrefletindo aos outros anos Na barquinha de papel Ao seu encontro, poste sonho Sonho só pra mim Viva seu encanto O que me faz tão bem Eu juro que me faz tão bem É fera, te amo Seu jeito me enfeitiçou Seu corpo suado Revela mais e mais amor É fera, te amo Seu jeito me enfeitiçou Seu corpo suado Revela mais e mais amor Vamos no pagode Segura o seu bacitão Em casa Dá palma da mão assim Tchau, 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 tchau Acordo pensando em você E o dia inteiro é assim Sonho é te ver chegar São tantas lembranças sem fim É grande o meu bem querer Saudade já não aguento mais E a tristeza se vai Quando pra mim você vem Te amo muito bem Te amo demais Vem logo Vem pra mim Vem para ser minha paz Dona de um amor sem fim Te espero chegar Pertinho de mim Quero poder te abraçar Quero você, minha deusa Deusa, Deusa, toda a minha vida Quero te amar Vem cá, meu bem Deus da minha vida Minha Deusa Deusa, Deusa Toda a minha vida Quero te amar Vem cá, meu bem Vem, meu bem Deus da minha vida Minha Deusa Eu acordo pensando em você E o dia inteiro é assim Sonho é te ver chegar São tantas lembranças sem fim É grande o meu bem querer Saudade já não aguento mais E a tristeza se vai Quando pra mim você vem Te amo demais Vem logo pra mim Vem para ser minha paz Dona de um amor sem fim Te espero chegar Pertinho de mim Quero poder te abraçar Quero você Na palma da mão Deusa Tchau, tchau Segura Toda a minha vida Eu quero te amar Vem cá Olha o pagode, rapaziada Luz da minha Salgadinho na área Deusa No boca de graça Toda a minha Vão filmar Vão filmar Vem cá, meu bem Luz da minha Todo mundo Palma da mão Deusa Todo mundo Toda a minha Palma da mão Vai Vem cá Meu bem Duz da minha vida Minha Deusa 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 Toda a minha vida Quero te amar Vem cá Meu bem Luz da minha vida Minha Deusa 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 Toda a minha vida Eu quero te amar Vem cá Vem meu bem Duz da minha vida Minha boca de graça Palma da mão Olha a rapaziada Essa foi demais Mais uma salgadinha ao vivo aqui Digital Boca de graxa Alô, Mito, do Grupo Refla Vou remar contra a maré Maré Pode ter tanto perigo O que eu quero é tentar de novo Pode até Pode até Me deixar desalentado Vamos juntos, gente Mas quero ter Meu corpo lúcido Minha sede saciar Mas ver Dar sentido ao meu viver Sei que errou Você perdoa Quero de novo Quero de novo Boca de graxa Sentir seus lábios entre os meus E o teu calor me aquecer Quero de novo Quero de novo Sentir saudade é tão ruim Você faz presente a solidão É, quero de novo É, quero de novo Bom, minha gente Como é difícil Entender Entender por quê Bate sem me falar nada Tem milhões pra dizer Olha só Bate sem me falar nada Tem milhões pra dizer É, quero de novo É, quero de novo Vou mandar de novo É, quero de novo Maré Maré Oh, pode ter tanto perigo O que eu quero é tentar de novo Pode até Me deixar desalentado Quero ter Teu corpo lúcido Minha sede sancia Vem que vem Dá sentido ao meu viver Sei que errou Você perdoa Quero de novo Sentir seus lábios entre os meus E o teu calor me Quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão Eu quero de novo Quero de novo Bota o microfone ali, ó Quero de novo Essa boca é de graça, gente Musa linda Quero de novo Alô, Vitinho Alô, Dito Moleque novo Quando você me chama Eu não sei por que é que eu vou Será que ainda me ama Ou se quer fazer drama Fingindo que não acabou E no caminho eu vou Tenso Toda vez Sei que é sempre assim O que eu sinto é intenso Você quer saber o que eu penso Não sei se você está afim E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo E volta toda aquela paixão Do nada Volta do nada Roda do nada A paixão volta do nada Assim do nada E quando você me pede Pra te entender só um pouco mais Meu coração faz que cede Mas na real ele impede Que eu fique em paz E pra te ser bem sincero Você ainda mora em mim Você quer saber o que eu quero Tô com você Eu te espero Até você dizer que sim E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo E volta toda aquela paixão Do nada Volta do nada Volta do nada A paixão volta do nada Assim do nada Volta do nada Volta do nada E de repente E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo E volta toda aquela paixão E volta toda aquela paixão Do nada Assim do nada A paixão volta do nada A paixão volta do nada Assim do nada Volta do nada Assim do nada Volta do nada Volta do nada Volta do nada Volta do nada Que beleza. Você gosta mesmo é de sofrer, e jurou, prometeu, ainda por cima quem sofre sou eu, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, o meu coração tá me dizendo, que devagar vai se recuperando, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, o meu coração tá me dizendo, que nunca mais vai sofrer esse engano, nunca mais. Imaginei que ia ser tão diferente, me entreguei de corpo e alma novamente, mas uma vez eu me encontrei na solidão, aquele amor tão lindo era a ilusão, fui sincera ao extremo, Dediquei todo tempo a você, mas não foi o bastante, você gosta mesmo é de sofrer, e jurou, prometeu, ainda por cima quem sofre eu vou, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, vai, te amo, meu coração tá me dizendo, que devagar vai se recuperando, que devagar vai se recuperando, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, o meu coração tá me dizendo, que nunca mais, na palma da mão, eu vou te esquecer, eu vou te esquecer, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, o meu coração tá me dizendo, todo mundo, eu vou, eu vou te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te esquecer, mas leva o tempo, por enquanto eu ainda te amo, o meu coração tá me dizendo, que nunca mais vai sofrer esse engano, nunca mais esse engano, nunca mais esse engano, imaginei, uou, chegou, 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 vou dar aquela moral, né, boca de graça, não, agora é Ione que chegou, ó, ele trouxe uma energia, vai, como é que é mesmo, eu disse linda de viver, que gracinha a minha tentação, pode crer, conheci você, por servir da minha inspiração, vai, garotinho, pra te decantar, dizendo essa, chegou, Ione, que é aquele que te dá energia, agora eu faço a propaganda, é Tiago Ione que agora, Vou, vou te olhar, pra chamar sua atenção, mas minha timidez, não me deixou coragem, de chegar, pra te declarar, todo meu amor, mas e de conquistar, cantinho nu, Todo mundo mudou? Engraçadinha, que eu me apaixonei, tão linda, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida, engraçadinha, vai! Engraçadinha, que eu me apaixonei, tão linda, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida, Tô de cilinda, de viver, mas que gracinha a minha tentação, conhecer você, conhecer você, por servir da minha inspiração, pra te dizer, dizer nessa canção, Eu me apaixonei, me entreguei de paixão, viva a te olhar, pra chamar sua atenção, mas minha timidez, não me deixou coragem, de chegar, pra quê? Pra te declarar, todo meu amor, amor, mas e de conquistar, cantinho nu, seu coração, Engraçadinha, que eu me apaixonei, tão linda, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida, engraçadinha, Engraçadinha, tão linda, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida, Engraçadinha, tão linda, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida, As vezes fico pensando, o que é que eu vou te falar, se você quer saber, deixa isso pra lá, Já não importa mais nada, daquilo que eu te disser, se você quer saber, seja o que Deus quiser, Meu coração que não pensou duas vezes, antes de se entregar, E fica morrendo de medo, de se machucar, meu coração que não ficou um minuto sequer, longe de você, Brasil, Brasil, E agora vai ter que aceitar, e tentar te esquecer, mas quando o amor chegar, uma boa, me perdoa, me perdoa, Que não é bem assim, que não é bem assim, quando o amor, quando o amor chegar, dá um jeito, e é direito, e é direito, Não se esqueça de mim, meu coração que não pensou duas vezes, antes de se entregar, E fica morrendo de medo, e fica morrendo de medo, de se machucar, meu coração que não ficou um minuto sequer, Conde de você, e agora vai ter que aceitar, e tentar te esquecer, mas quando o amor chegar, uma boa, me perdoa, me perdoa, Que não é bem assim, que não é bem assim, que não é bem assim, quando o amor, mas quando o amor chegar, dá um jeito, e é direito, e é direito, e é direito, não se esqueça de mim, Ah, quando o amor, mas quando o amor chegar Perdoa, não, não, não é bem assim Ah, quando o amor, mas quando o amor chegar Dá um G, vê direito, vê direito Não se esqueça de mim Cê é louco Busca nova Se você pensar que eu tô querendo te enganar Não entra nessa, que não é bem assim Eu gostei do seu carinho, jeito de beijar Tá bom a beça, mas não quero te iludir Eu tô na noite de segunda a segunda Cada noite um esquema, uma azaração Se não te sirvo, então pode ir à luta Só vou te dar o meu carinho e não o meu coração Solteiro sim, vai! Sozinho nunca Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim e ninguém se machuca Se for falar de compromisso já não vai rolar Solteiro sim, sozinho nunca Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim e ninguém se machuca Se for falar de compromisso já não vai rolar Não vai rolar Mas se você disser que eu tô querendo te enganar Não entra nessa, que não é bem assim Eu gostei do seu carinho, jeito de beijar Tá bom a beça, mas não quero te iludir Toda noite de segunda a segunda E cada noite um esquema, uma azaração Se não te sirvo, então pode ir à luta, vai! Só vou te dar o meu carinho e não o meu coração Fazer a dúvida pra vocês dois Solteiro sim, vai! Sozinho nunca Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim e ninguém se machuca Se for falar de compromisso já não vai rolar Solteiro sim, sozinho nunca Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim e ninguém se machuca Se for falar de compromisso já não vai rolar Sozinho, sozinho nunca Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim, e ninguém se machuca Se for falar, quero ouvir solteiro Solteiro, sozinho Fazer amor não quer dizer se amarrar É só assim, e ninguém se machuca Se for falar de compromisso já não vai rolar Não vai rolar É isso aí rapaziada Mais um pedido aí O Rafa Desafio Meu cavaco Faz todo mundo cantar No partido alto Traz alegria pra gente sambar Vamos lá Meu cavaco Faz todo mundo cantar No partido alto Traz alegria pra gente sambar É na roda de samba, no samba de roda No morro, no asfalto Samba do lente parte do alto É na roda de roda, no samba do lente parte do alto O cavaco chora e faz a gente chorar Quando chega a viola tampa do pandeiro Tentando fingeira e vingança A rapaziada sabe que o cavaco Não pode faltar boca de graça É que o samba se boter Até quem não sabe Até quem não sabe Até quem não sabe como é sambar Meu cavaco chora de tanta alegria Tem dois Salgadinho chiquinho do Santos Exalta a samba Vejo a lua Iluminar a calçada por onde ela passa E na rua E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pegada Tem gingada Tem gingada no céu que é bolar Em balanço do céu caminhar Eu idolar a calçada por onde ela passa E na rua E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pegada Tem gingada Tem gingada no céu que é bolar Em balanço do céu caminhar Eu idolar a calçada por onde ela passa E na rua E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pegada Tem gingada Eu arrisco outro palpite E vou alunar E é sempre a mesma coisa Fica tarde Sinto frio Ela passa E eu fico A velha Vejo a lua Vejo a lua Eu vejo a lua Iluminar a calçada por onde ela passa A mulher E na rua Ela passa sorrindo pra fazer pegada Tem gingada no céu que é bolar Em balanço do céu caminhar Eu idolar a calçada que ela passa Joga o charme novamente Como sempre ela me toca Eu tô de novo na calçada e ela nota Argumento indignado Por que é que me provoca Ela diz É porque sei que você gosta Eu vejo a lua Vejo a lua Eu vejo a lua Iluminar a calçada por onde ela passa Só batucada Mais palmas sem parar Roda de samba tem capoeira Eu quero ouvir mais palmas Sem parar Boca de graça Roda de samba tem capoeira No meio da roda Eu não marco bobeira Eu mento na roda e não levo a rasteira Lá no terreiro levando poeira Roda de samba tem capoeira Menina vai daqui da saladeira Sabando na roda Não é brincadeira Eu tô fazendo branquice Pega a menina e caí na sujeira Franquice Roda de samba Roda de samba tem capoeira Ganhote aí Roda de samba tem sujeira Roda de samba tem capoeira Roda de samba Todo mundo assim Seu beijo gostoso me deixa louco Seu corpo menina faz delirar Seu beijo gostoso me deixa louco Seu corpo menina me faz delirar Vem cá Fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Vem cá Fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Vamos ver o sol se pôr Namorar, fazer amor Mudar a lua por detrás de Campinas E falar no Boca de Gra Eu sei que você me ama E eu te amo, eu te amo demais Eu não vivo sem Zing, dum, dum, dum Aquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Já que tem? Vem cá, vem cá Fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Vem cá Fala de amor pra mim Seu beijo me deixa assim, assim Falei seu beijo Seu beijo me deixa assim, assim Seu beijo me deixa assim, assim Vamos lá Seu beijo me... Cura os boxe! Seu beijo! Palma da mão, palma da mão Seu beijo me deixa assim, assim Obrigado também Obrigado, salgadinho Obrigado, valeu Ricardo Um beijo, me liga As vezes fico pensando O que é que eu vou te falar Se você quer saber Deixa isso pra lá Já não importa mais nada Aquilo que eu te disser Se você quer saber Seja o que Deus quiser É um coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar E fica morrendo de medo De se machucar É um coração que não pensou duas vezes Se quer longe de você E agora vai ter que aguentar E tentar te esquecer Mas quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Vê direito Vê direito Não se esqueça de mim É um coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar E fica morrendo de medo De se machucar É um coração que não ficou Me liga Se quer longe de você E agora vai ter que aguentar E tentar te esquecer Quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Que não é bem assim Ah, quando o amor Mas quando o amor chegar Dá um jeito Vê direito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Dá um jeito Vê direito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Seu corpo é o mar por onde quero navegar E no seu coração Diz aí Sua boca tem um beijo tão gostoso Cada vez Cada vez mais quero beijar No seu cabelo Cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você Inara Inara é minha vida Meu sorriso Meu sonhar Inara Meu velho de luar Eu gosto quando Vejo seu olhar No meu Dizendo Dizendo Pra mim Vê me amar Inara é minha Queixa que me faz o bem Eu toco Minha amada Inara por ninguém Inara 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 Quero ouvir Pura para a minha dor Meu, 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 meu Minara Minha dor Mas sempre a falar de amor Eu falaria Inara 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 Sempre a falar de amor Eu falarei Inara 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 Obrigado Muito obrigado Por nos proporcionar Tanta alegria Um único dia Bem, gente Ternaltas de todo o Brasil Valeu, gente Tamo junto Tchau Tchau Tá comigo? Tá no boca? Vai tomando No seu rabo É Eu não sei Por que o amor Quando chega pra mim Chega pra machucar Chega pra dividir Chega pra me envolver Chega pra desvendar Outra parte de mim Pode ser que o amor Poesia se faz Como estrelas no céu Um pedaço de luz Esse brilho sem flor Eu não sei nem porquê Se afasta de mim Quiser entender o amor Quantas vezes tentei procurar por você E me perdi na ilusão de encontrar Outra parte de mim Quem me vê nesse bar Numa mesa tão só Não entende a razão Esse lugar comum Lembra aquela mulher Que o desejo arrastou Pra um bolero qualquer A porta se cerrou Detrás de ti E nunca mais Volviste a aparecer Dejaste abandonada Da ilusão Que abria Em meu coração Por ti Quem me vê nesse bar Numa mesa tão só Não entende a razão Esse lugar comum Lembra aquela mulher Que o desejo arrastou Pra um bolero qualquer A porta se cerrou Detrás de ti Esqueci E assim detrás de ti Você foi, meu amor Credendo que poderia padecer A tua alma A tua alma De me padecer Quem me vê nesse bar Numa mesa tão só Não entende a razão Esse lugar comum Lembra aquela mulher Que o desejo arrastou Pra um bolero qualquer Sae Pode dê riru Cheo